O nosso cabelo, com o tempo, pode ficar opaco, sem vida, sem brilho, sem maciez. Parece que ele fica com mais frizz. Se chover, então, ele fica todo armado. O que acontece para o nosso cabelo chegar a esse ponto? A gente tem que entender, pessoal, que o nosso cabelo sofre agressões no dia a dia. Com a escova, com os secadores e as chapinhas, com a química que a gente, às vezes, precisa fazer. E, nesse sentido, a gente precisa trabalhar a reconstrução, a reparação desse fio. De que maneira? Existem vários protocolos que podem incorporar a haste do fio de cabelo, lipídios, água, nutrição, para que esse cabelo fique mais bonito e mais maleável. O que a gente gosta muito de fazer aqui no Spafilos, para o paciente que não quer se submeter a uma química, mas quer ter, sim, cabelos mais alinhados, mais tratados, mais saudáveis, é o protocolo antifrio. Para manter a saúde dos fios, é muito importante a escolha do produto correto para cada tipo de cabelo. Para cabelos que precisam de um alinhamento de cutículas, nós temos o protocolo Frizz Reduction, o antifriz. É um protocolo onde nós usamos ativos que penetram direto ao córtex do fio, que trazem um resultado de reconstrução, polimento e também alinhamento da cutícula. É um protocolo onde nós usamos alfa-hidroácidos, antioxidantes e um composto de frutas ácidas. O resultado será um cabelo hidratado, saudável e alinhado. Vocês viram aí a Ana Fernandes, nossa terapeuta capilar, explicando um pouco mais sobre o protocolo antifriz. Vale lembrar que o seu cuidado em casa também faz toda a diferença. Lembre de limpar bem as suas escovas de cabelo, retirar aquele resíduo, aqueles fios que ficam emaranhados ali. Procure também ter uma atenção especial na lavagem, retirando completamente o condicionador, a máscara, para que não fique resíduo no seu cabelo. Outro cuidado importante é utilizar sempre o protetor térmico antes de secar o cabelo, antes da chapinha e do babyliss. Isso faz toda a diferença. Vale lembrar, gente, que um cabelo bonito é um cabelo que tem saúde. E tratar o cabelo vale de fora para dentro e de dentro para fora. A gente pode, inclusive, associar vitaminas e minerais para melhorar a qualidade, o crescimento e o corpo, o volume e o brilho do seu cabelo. Teve dúvidas? Converse sempre com seu dermatologista. Procure o tratamento adequado, evite automedicação. Você vai ganhar tempo e ter cabelos mais saudáveis. Gostou da dica? Tem alguma amiga que precisa saber mais? Mande para ela. A gente vai adorar ter todo mundo aqui. Beijo e até mais!